Música No próximo jogo, vamos bater um papo aqui com o Tully Maravilha Tá aqui fazendo suas fotografias, nesse bate-papo muito legal com o povo de Seropédica TV Municipal trazendo a cobertura Tully Maravilha, Tully Maravilha TV Municipal aqui, é um prazer recebê-lo aqui no município de Seropédica O que você tá achando, matando saudade dos velhos tempos dos gramados? É verdade, é um evento bacana, um jogo bastante corrido, rivalidade É isso que é bom, né? Tá de parabéns aí ao professor Lucas por essa iniciativa, por esse evento maravilhoso Em homenagem a aniversário da cidade de Seropédica, 26 anos E é uma forma de fraternização entre os atletas, né? Que fizeram duelos, fizeram histórias no futebol brasileiro na década de 90, 2000 Então tá muito feliz de quem participa desse evento Esse nosso presidente aqui, doutor Wilson Moura, da TV Municipal, aqui também fazendo parte Tá fininho em Tully, será que ainda dá pra encarar um campeonato brasileiro? Um brasileiro de quase uma terceira, segunda divisão Acho que eu ainda tô em condições de ensinar essa molecada como é que faz gol E detalhe, o ataque do Vasco tá mais levido que o ataque do Fluminense aqui, hein? É verdade, o pessoal hoje tá se cuidando, né? Hoje a galera dos 40, 50 anos tá se cuidando porque sabe que saúde é tudo Obrigado, Tully, boa sorte, daqui a pouco tem Tully Maravilha com vocês Doutor Wilson Moura Vamos matar a saudade de rever os amigos, é super bom, né, Roberto? O que que tá achando desse bom jogo? Cara, o futebol é a coisa que mais integra, né? Nós veteranos e a capitada que tá iniciando Tá muito legal Pô, nível muito bom O prefeito fazendo gols aí, né? Tem outros grandes artilheiros, Sorato, Tully O Torizete tá levinho, hein, Roberto? O Torizete joga Hoje, qualquer time aí, o Torizete tá jogando Ele é muito habilidoso, muito rápido Ele tá seco, né? O Torizete, tá saudade quando vê a bola rolar, Roberto? Tá saudade, tá saudade É que eu perei o tornozelo e aí Tornozelo não obedece Mas tá muito boa a festa Obrigado As pessoas querem bater uma foto com o Roberto? Vamos deixar Obrigado, Roberto A TV Municipal agradece É isso aí, Roberto Dinamite Esse é artilheiro, hein? Artilheiro de sempre, né? Cadê o nome? Rapaz, comete, comete a pelada aí O festivo aí O prefeito fazendo dois gols E muito obrigado pela visita na cidade de Seropédia Obrigado a você Pela convite pessoal de Seropédia Com o prefeito Tava comentando aqui que nós Eu nunca tinha jogado um evento assim de Quatro Flamengo, Vasco Desse, Botafogo Bem diferente Bacana, legal mesmo Pela iniciativa aí Parabéns pelo Pédico Por mais um ano de vida Dá saudade, William? Fala pra gente Dá saudade dos velhos tempos? A gente brinca mais pelado Mas dá Mas cada um na sua época No seu tempo, né? Agora é só Assistir aí a garotada jogar Agora eu observei Que o ataque do Vasco aqui Tá bem mais leve Do Fluminense Tem que ter que Calma aí, senão É, mas a gente tá administrando A gente sabe que é jogo festivo A gente tem que administrar aí um pouquinho Tá, uma hora acelera Outra hora não, entendeu? Obrigado, William Obrigado aqui Aqui, William Celso aqui Celso, que ataque é esse? Olha aqui, gente Olha o ataque Os caras não tem barriga Não tem nada E aí, Celso, tá tudo bem? Ah, tranquilo Ainda mais um dia feliz como esse, né? Comemorando mais um aniversário Da nossa cidade Trazendo esses craques aqui Nossos amigos E dentro de campo A facilidade tem que jogar com o mestre O nosso ídolo maior Avergina Mid está ali Então, parabéns, professor Lucas Pela gestão O município está crescendo E nós precisávamos disso Beleza, beleza Bom, e daqui a pouquinho, né, Celso? Nós teremos também o outro jogo aí Que é entre Flamengo e Botafogo É isso? É, outro grande Outros craques, né? Estrelas Participando dos amigos também E é uma satisfação Recebê-lo Porque eu sou da cidade Sempre muito respeitado por eles E quando eles me ligaram Ó, estamos indo à tua cidade aí Eu fiquei feliz E o professor Lucas Está de parabéns Celso está jogando o fino da bola ainda, hein, presidente? Celso ainda tem vaga Em alguns times aí, né? Obrigado, Celso Estamos andando aqui TV Municipal Aquele abraço, gente É uma festa muito especial Vamos lá, presidente É, a TV Municipal aqui Cobrindo esse espetáculo Essa festa maravilhosa No município de Celso Peste Como é que está? Tudo bem? Rapaz, está levinho, hein, rapaz? Está demais, ah Nossa, muito obrigado Pela presença aqui A TV Municipal Mandando um abraço a todos vocês E parabéns pelo futebol Agradeço a todos A Deus principalmente, né Pela oportunidade De estar aqui com vocês Muito legal a festa, né Muita criançada Galera se divertindo Vindo Tem vários ídolos, né? Galera, porra Reunir toda essa galera É difícil, né? Maneiro pra caramba Show de bola Agora o ataque de vocês Está com mais dita Mais leve do que do Fluminense Vamos devagar, né? Faz parte, né? A gente está tentando jogar ali Mas está indo Está indo, vamos ver Vamos ver Segundo tempo ainda, né? 3x2 gols 3x2 gols Presidente, abraço aqui O Donizete Obrigado, Donizete Aqui, aqui Aqui, ó Aqui, ó Tá no Fluminense, hein, vereador Tem que reagir aí Que os caras lá na frente do Vasco Não estão dando mole, né? 3x1 Realmente O tipo do Vasco Está melhor posicionado em campo São jogadores mais jovens Eles jogam no time de máster do Vasco Eles têm trozamento Mas o Fluminense agora Vai tentar empatar Ou virar no segundo tempo É o time da virada Tá bonito, obrigada É uma pessoa que está sempre presente em tudo Que é o futebol, né? Senão pode dar moleza Porque senão os caras vêm para cima, né? Mas o jogo está equilibrado Tá bom o jogo E vamos ter um jogo bom até o final aí Os dois times querendo ganhar E o importante é ter bastante gols Obrigado, obrigado TV Municipal agradece Mauro Galvão Só fera, né, rapaz? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau